Música Havendo número regimental, declaro abertos os trabalhos da audiência pública conjunta das comissões de segurança pública e assuntos de polícia e servidores públicos da LERD, conforme publicado no dia 15 do Corrente. Vou pedir a Jaqueline, por favor, que chame, peça as pessoas para compro a mesa conosco. Aqui ao meu lado já está o deputado Rodrigo Amorim, presidente da comissão de servidores. O mais importante aqui, que é o deputado Márcio Pacheco, que é o líder de governo, presidente da CCJ, que eu só fui entender que isso era importante depois que eu entrei aqui. Mais importante que o governador. Deputada Marta Rocha, que já foi chefe da Polícia Civil, deputada na segunda legislatura, obrigado pela presença. Jaqueline, quem está faltando, por favor, acho o Felipe, não é? Estou fazendo atenção com 10, por favor, representando a Subsecretaria de Planejamento e Orçamento. Doutora Renata do Amaral de Oliveira, representando a Secretaria de Polícia Civil. E o doutor Felipe de Carvalho Pires, representando a Casa Civil. Obrigada. Obrigada. Obrigado. Eu queria saudar aqui a presença dos nossos concursandos, muito obrigado por vocês terem vindo, saudar a presença também de advogados que aqui estão, de representantes de classe, das delegadas Fabiola, Gisele de Lima, Nádia, e, enfim, de todas as pessoas que, de alguma forma, administrativistas, como o professor ali, Glauco Dantas, e o outro também, professor que está ali sentado, obrigado pela presença. Rodrigo Amorim, eu vou falar porque tem que falar de novo, não é, Rodrigo? Presidente do Copol, Márcio Garcia, que está aqui presente. Sindipol, quem está pelo Sindipol? Não veio ninguém? O pessoal estava aqui ontem. Adepol, Sindipol. Bom, gente, nós nos deparamos com esse concurso da Polícia Civil, que foi um concurso feito numa época muito difícil, que foi a época do regime de recuperação fiscal, em que o Estado está pagando por tudo aquilo que foi feito de errado em gestões anteriores, não vou dar nomenclatura aqui, e quem errou, quem acertou, mas hoje o Estado tem uma dívida muito grande e paga essa dívida de uma maneira que está dando para pagar, mas essa dívida é em razão de uma má administração, de muitos e muitos roubos, de muita coisa errada, que, infelizmente, começaram a aparecer devido a essas operações policiais, operações realizadas por Judiciário, Ministério Público, enfim. Então, hoje o Estado paga uma conta de gestões que não foram felizes. Logicamente que nem todos participaram disso, ao contrário, mas aqueles que participaram fizeram um estrago muito grande, então a gente hoje enfrenta um regime de recuperação fiscal. E esse regime de recuperação fiscal nos deixa muito limitados, e todas as vezes que nós vamos fazer alguma coisa para o servidor, para concurso, qualquer tipo de coisa, nós esbarramos na nossa limitação do regime de recuperação fiscal, porque qualquer coisa, se a gente voltar a pagar essa dívida, nem concurso teria, porque nós ficaríamos limitados aos nossos gastos. Queria saudar também a representatividade, a representação de vocês, que tem sido bem atuante. Eu não decorei o nome de todo mundo, porque eu sou bom de fisionomia, mas de nome eu não sou bom, mas eu queria saudar vocês, as representações, que estão fazendo um papel importantíssimo, incansável na luta, por esse concurso, para que a gente aumente, de todas as formas, esse concurso, seja o TAF, seja o número de vagas, enfim, eu queria parabenizar vocês, vocês realmente, realmente estão sendo muito bem representados, tá, gente? E uma salva de palmas para vocês, muito obrigado. Porque quando vocês fazem por vocês, na verdade, vocês estão fazendo pela Polícia Civil. A Polícia Civil, ela hoje tem uma carência muito grande de servidores, em todas as áreas. Nós temos hoje cerca de 8.500 servidores, mais ou menos. Quando eu entrei, nós tínhamos cerca de 13 mil, Márcio. E nós tínhamos que ter quase 40 mil. Então, hoje, uma delegacia, que tinha que ter 100 pessoas, 120 pessoas, 80 pessoas, tem 17 pessoas, 15 pessoas. E aí, o policial, é até engraçado, todas as vezes que as pessoas vão à delegacia, ligam para a gente, poxa, dá para pedir para o pessoal atender a gente legal lá, coisa e tal. Porque a pessoa já vai à delegacia, ou pega a fila, ou encontra um policial extremamente nervoso, emocionalmente falando, tanto delegado quanto tira. Por quê? Porque não tem gente para atender. Meio que escolhe ocorrência, muitas das vezes acontece isso, ocorrências mais prioritárias, como homicídio, como estupro, essas coisas assim, envolvendo crianças, principalmente, idosos. Então, hoje, a Polícia Civil enfrenta uma carência muito grande. E esse concurso, ele não supre nem o buraco do dente da Polícia Civil. Nem o buraco do dente ele supre. E, olha, vou ser sincero, se nós não tivéssemos uma administração que nós temos hoje, com todo o respeito, uma administração que está se esforçando, nem isso teríamos. Mas nós temos que lutar para que, pelo menos, o buraco do dente, Márcio, seja suprido. Seja suprido. O deputado Rodrigo Amorim, por exemplo, o projeto dele, da cláusula de barreira, do TAF, não é isso? Da cláusula de barreira? Da cláusula de barreira, que reprova, Márcio, a cláusula de barreira, reprova aqueles que não ficaram dentro do número previsto para o TAF, que é o teste de aptidão física. E aí você tem um concurso dificílimo e a administração pode rever seus atos, pelo princípio da autotela, que ela pode reverter atos inconvenientes ou ilegais, até pelo princípio da eficiência, da razoabilidade, da economicidade. Você pode prolongar esse TAF, porque nós estamos diante, com todo o respeito, um dos concursos mais difíceis que eu já vi na minha vida, talvez o mais difícil da Polícia Civil. Eu tive curiosidade há três anos, quatro anos, que eu não leciono, eu tive curiosidade, Márcio, de olhar a prova. Meu irmão, vou te falar, se aquilo cai no SBT lá para responder, ia ser difícil. Ia ser difícil. Porque foram questões muito bem elaboradas, questões extensas, questões que envolviam o conhecimento técnico, conhecimento de polícia. Nós estamos diante, eu não estou aqui, os deputados também vão corroborar o que eu estou falando, não acredito, estamos diante do concurso mais difícil, eu nunca vi isso na minha vida. Talvez pelo número de vagas, talvez pela preparação de vocês, foi o concurso mais difícil que eu já vi. E aí a gente coloca uma cláusula de barreira, muito aquém do que a polícia necessita, porque a polícia perde funcionários durante um determinado momento, vai perdendo, ou o cara se aposenta, ou vem a falecer, ou acontece outro transtorno. E a gente não vai ter como recolocar essas pessoas que fizeram esse concurso, passaram, mas não se enquadraram no número do TAF. Então é necessário que a gente reveja essa cláusula de barreira. É necessário que o líder de governo saiba que esse movimento aqui é um movimento unido, é um movimento único, é um movimento de pessoas que estão aqui para ajudar. Ninguém aqui quer emprego, não. As pessoas aqui amam a polícia civil. O Márcio, eu vi nos olhos dessas pessoas, sem politicagem, gente, porque estou falando da minha instituição. Eu estou deputado, eu sou delegado de polícia. Eu vi nos olhos das pessoas, dos representantes, uma vontade diferenciada de incorporar, de entrar na polícia civil. É uma coisa que nos enche de orgulho e faz com que aquela prova não seja um emprego para o cara sair de uma dificuldade financeira, mas sim uma coisa que o cara tem paixão. Eu vi isso nos olhos de cada uma das mulheres, principalmente. Eu vi uma gana, um negócio para fazer junto, eu vi força de vontade, eu vi união, eu vi articulação, eu vi tanta coisa que eu falei, poxa, me permitam também ajudar um pouquinho e fazer um movimento que não chegue através de marola no palácio, mas chegue através de uma onda, e de uma onda que todos nós possamos surfar no bom sentido, no sentido de acrescentar a polícia civil do Estado de Janeiro, porque quando a gente ajuda a polícia civil, a gente está ajudando o cidadão, é isso que as pessoas têm que entender. Quando você é bem atendido em uma delegacia, Rodrigo, a pessoa sai dali, ela fala uma frase que eu detesto, ela fala assim, pois se policial é diferente, essa frase eu detesto, sabe por quê? Porque nós temos que atender bem, porque o cara que vai em uma delegacia, eu já vou acabar, o cara que vai em uma delegacia, ele não quer ir, ou o cara é testemunha, quem quer ser testemunha aí? Ou o cara é autor, ou o cara é vítima, ninguém vai lá para visitar não, então o cara vai com um problema emocional que ele quer chegar lá, quer ser atendido, então quando você fortalece a polícia civil, você fortalece o cidadão, é isso. Eu agradeço muito a presença do Márcio Pacheco aqui, muito, muito, ele não precisava estar aqui não, ele não precisava estar aqui, ele veio, porque ele respeita a nossa instituição e tem demonstrado isso, tem demonstrado isso, então do fundo do coração Márcio, muito obrigado por você ter vindo meu irmão, ainda com essa gravata bonita, você sabe que você sempre está com gravata esquisita, botou uma gravata legal, falou que é minha homenagem, muito obrigado por tudo, nós temos aqui, essa maldita cláusula de barreira, isso é uma maldição, não é Rodrigo? Mas não, vamos reverter isso, eu trouxe aqui, Márcio, para você, eu trouxe aqui uns inscritos em cada concurso, e eu vou repetir, vou me permitir, eu vou pedir até que o Rodrigo Amorim faça isso, que ele também vai usar a palavra, eu trouxe uma para o Rodrigo, trouxe uma para a doutora Marta, porque enchem a gente de papel, não é, chefe? E aí, às vezes, esquecem o principal. Trouxe uma para o Márcio, por favor, para os amigos aqui que compõem a mesa. Fiquei sem, mas eu vou acompanhar com o Rodrigo aqui. Ah, não, tem mais aqui, desculpa, para dar para a Renata. Rodrigo, como é que está esse negócio aí? Lê para a gente aí, número de inscritos, vagas para o concurso, vagas para o TAF, previstas em cada concurso, aumento de vagas para o TAF, anunciada pelo governador, que algumas ele subiu, provando que nós podemos rever o TAF, provando que nós temos condições de aumentar isso. Olha que legal. Por favor, Rodrigo. Bom dia. Bom dia a todos. Antes de fazer uso da palavra, leio aqui o deputado Carlos Augusto, essa planilha que ele apresenta, que é justamente um estudo aqui sobre o concurso. Concurso da Polícia Civil em 2021, perito criminal, inscritos para perito criminal, 1.416 inscritos, vagas para oferecidas no concurso em edital, 5, vagas para o TAF, 200. O aumento de vagas para o TAF, anunciado pelo governador, no caso dos peritos criminais, não aumentou. Perito criminal, quem representa? Perito criminal, quem representa? Tem alguém aí do perito criminal ou não? Fica com vergonha não, hein, gente. Está certo o número, então? Estou sabendo. É só para dar deferência. Vamos lá. Perito legista. Inscritos, 31.010. Vagas para o concurso oferecidas no edital, 25. Vagas para o TAF previstas no edital, 300. E também não aumentou nesse acréscimo feito pelo governador. Inspetor de polícia, 55.656 inscritos. Um total de vagas previstas no edital do concurso, 100 vagas. Vagas para o TAF previstas no edital, 500. E nesse aumento de vagas anunciado pelo governador, 2.000 vagas. Total de aprovados na prova objetiva, 3.164. Investigador policial, 127.952 inscritos. Vagas para o concurso oferecidas no edital, 200. Vagas para o TAF previstas no edital, 1.000. Número anunciado pelo governador, fruto do aumento, 2.000 vagas. Ainda não saiu o resultado, portanto, nós não sabemos ainda quantos aprovados na prova objetiva. Auxiliar policial de necrópsia, 41.037 inscritos para 10 vagas apresentadas no edital de concurso, num total de 100 vagas no TAF. No aumento feito pelo governador, sobem 50 vagas e nós não temos ainda o total de aprovados. Técnico policial de necrópsia, 31.010 inscritos para 10 vagas oferecidas no edital de concurso, sendo que as vagas de TAF previstas no próprio edital são 100 para um aumento anunciado pelo governador de 150 vagas. E, por final, o concurso de delegado de polícia. 12.360 inscritos para um total de vagas oferecidas no edital, 50, sendo convocados para a segunda etapa, 650 inscritos. Rodrigo, doutora Marta, Márcio Pacheco, pessoal da mesa, reparem na linha 3 e 4, investigador de polícia, investigador policial, que o número de vagas oferecidas no edital, um é 100, outro é 200. TAF, um é 500, outro é 1.000. Aumentaram 2.000 para os dois. Os dois foram para 2.000. Aqui, Márcio, até por uma questão de didática, no inspetor de polícia, no 3, de 2.000 tinha que aumentar para todos, 3.164. Não foi o que a gente combinou de falar? E o Márcio, quando coça a cabeça assim, doutora, é porque ele vai fazer. Isso aí já está certo. Isso aí... Vai lá, Rodrigão. Presidente, quero agradecer a possibilidade... Já me passou a palavra? Passei. Passo a palavra ao presidente da comissão de servidores. Quero agradecer a possibilidade de cumprimentar todos os presentes, cumprimentar, em primeiro lugar, os deputados, a deputada Marta Rocha, o deputado Carlos Augusto, o deputado Galberto, você tinha citado, ele está aí, não? Vai estar chegando. Está chegando. E cumprimentar as representações do governo aqui, e, sobretudo, cumprimentar vocês, futuros policiais civis. Quero partir, Márcio Garcia, de algumas premissas, e não vou me estender muito, não. A primeira delas, eu sou presidente da comissão de servidores públicos, agradeço e reconheço o trabalho da comissão de segurança pública dessa casa. Só fazendo aqui um adendo. Estou vendo dois professores, ambos amigos. O professor Alonso, o professor Alexandre Prado, meu irmão, que tem feito muito pelos concursos públicos no Rio de Janeiro. Sinto falta aqui da Raquel Stasiak, Raquel Stasiak também, que é uma batalhadora na pauta do concurso público. Troquei mensagem com ela até ontem pela madrugada. Mas o que eu digo, deputado Carlos Augusto, deputada Marta Rocha, essas primeiras fileiras aqui, cumprimento, vejo todas as pessoas da galeria, cumprimento a todos. Essas primeiras fileiras aqui são, pelo regimento da casa, reservadas a deputados. E aí eu faço uma pergunta aos senhores. Nós temos 70 deputados na casa. Percebam quantos deputados, efetivamente, estão tratando de uma questão prioritária para o Rio de Janeiro, que é o concurso público, e o acréscimo do efetivo da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Somos três deputados, quatro com o líder do governo, Márcio Pacheco, presente a todas as audiências, como presidente da CCJ, não só como líder do governo, deputado Gualberto também atuante, deputada Marta Rocha, deputado Carlos Augusto, e nenhum outro deputado dessa casa presente numa, diria eu, num dos temas mais fundamentais para esse processo de retificação do Rio de Janeiro. Então, isso reflete exatamente tudo o que eu tenho trabalhado na pauta do concurso público. Eu recebi um apelido carinhoso de alguns concursados, e aqui saúdo, por exemplo, o pessoal do concurso da CEAP, que não é Polícia Civil, mas é CEAP, está aqui, é todo mundo de Segurança Pública e Polícia no Rio de Janeiro. Eu recebi um apelido carinhoso por parte de alguns concursos, que eu tenho trabalhado no âmbito da Comissão de Servidores Públicos desde o início do mandato, de padrinho dos concursos públicos, e sei que compartilho esse apelido carinhoso com outros deputados nessa casa. Não posso deixar de citar a deputada Marta Rocha, que é uma profunda, batalhadora na pauta do concurso, assim como o deputado Luiz Paulo também é outro que tem uma grande aptidão para esse tipo de pauta. mas eu preciso dizer que eu percebo muito utilitarismo por parte do deputado nessa casa. Obviamente, aqui não tem tolo, não tem criança, não tem leviano. Quando qualquer um de nós, sobretudo no ano de eleição, vê uma plateia repleta como essa, é mentiroso quem disser que não está enxergando o potencial voto. Óbvio que está. E eu acho legítimo, acho legítimo que nós possamos, no período eleitoral, procurar aqueles que compartilham a pauta que a gente defende no objetivo de buscar voto. É legítimo, absolutamente legítimo. Agora, o que eu não admito mais é a hipocrisia de deputado nessa casa ser procurado por comissão de concurso, tirar foto fazendo arminha, fazer ofício para o Palácio Guanabara, apresentar projeto de lei meramente autorizativo e, efetivamente, desculpe a expressão, mas cagar e andar solenemente para a pauta. Porque isso dá trabalho. A cada vez que a gente luta, por exemplo, para ampliar o número de vagas no concurso público, a cada vez que a gente faz uma audiência pública como essa aqui, a gente está se expondo enquanto parlamentar. É menos uma possibilidade que a gente tem de ir junto ao Palácio Guanabara pedir algo para o nosso mandato. Porque, sempre que eu entro no Palácio Guanabara, sempre que o deputado Carlos Augusto entra no Palácio Guanabara, a gente é taxado de chato, de cri-cri, lá vem eles pedir de novo. Então, é muito bonitinho, deputado, aqui, abraçar uma determinada pauta, seja do concurso ou da segurança pública, só para fotografia, mas não saber absolutamente nada do que está acontecendo efetivamente com o concurso. E aqui eu faço um desafio aos deputados dessa casa. Eu duvido que eles respondam o que está acontecendo relativo ao concurso da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Esse é o primeiro ponto. Querem sair na foto, mas na hora de trabalhar, dialogar com o Poder Executivo, com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, com a PGE, com a CEPLAG, com a Fazenda, ninguém quer tirar a bunda do gabinete e trabalhar. Querem sair na foto. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, e aqui aproveito e saúdo a presença da Polícia Civil, mas eu não posso deixar de citar isso, deputado Carlos Augusto, presidente da Comissão de Servidores Públicos. Todo concurso público tem uma história diferente. Através do trabalho integrado de alguns poucos deputados nessa casa e da Comissão de Servidores Públicos, a gente já conseguiu chamar efetivamente aproximadamente 5 mil concursados que estavam com seus sonhos perdidos, que não tinham mais esperança, e nós conseguimos, através de um trabalho conjunto, de pouquíssimos deputados da Comissão de Servidores Públicos, nós conseguimos que ingressassem no serviço público 5 mil candidatos, muitos deles aguardando há mais de 20 anos. Óbvio que todo concurso tem uma história. Todo trabalho, para que a gente tenha êxito, como eu tenho convicção que a gente vai ter no caso da Polícia Civil, ele passa por troca de ofícios, por interação entre as diversas secretarias, com a PGE, com as representações de classe. E aí, por óbvio, eu aqui faço um testemunho que o governador Cláudio Castro, cadê o Márcio Pacheco? Que o governador Cláudio Castro, ele está do mesmo lado. Quando o governador Cláudio Castro, ele assumiu efetivamente o governo do Estado, ele me ligou e ficamos por duas horas no telefone, quando ele me pediu para fazer uma análise de cada concurso público que estava em aberto no Rio de Janeiro. E eu falei um por um. Ele tem demonstrado zelo ao servidor público e respeito ao servidor público, ao concurso público, que é um fator de garantir a segurança jurídica em um Estado que está querendo se reerguer. Agora, eu não posso, deputado Carlos Augusto, aceitar a resposta que a Polícia Civil manda para o meu gabinete. Isso é coisa de quem está do outro lado. Isso é coisa de quem está jogando contra. Eu não posso, para iniciar um processo de discussão, Márcio Garcia, mandar um ofício em nome da Comissão dos Servidores Públicos da Assembleia Legislativa, ou seja, eu não estou falando em nome do meu mandato, eu estou falando em nome da casa. E aí eu não posso receber, porque eu não posso discutir, e a Comissão de Segurança Pública só tem esses dados, porque foi fruto de ofício, de pesquisa, de diligência. A gente não inventou esses dados. Agora, eu não posso mandar um ofício para a Polícia Civil e receber essa resposta aqui. O mais grave de tudo, não mandou, a Polícia Civil não teve a dignidade de mandar o ofício para mim, que fui o autor, o signatário. Mandou para o presidente da casa, ou seja, fazendo queixinha para o presidente da casa. O ofício diz claramente aqui, um ofício datado da Polícia Civil, um ofício datado de 8 de março de 2022. Excelentíssimo endereçado ao presidente André Siciliano. Excelentíssimo senhor deputado, cumprimentando-o cordialmente na qualidade de assessora-chefe da Assessoria Técnico-Administrativa da Secretaria de Estado da Polícia Civil, reporto-me ao ofício mencionado em epígrafe, cuja cópia segue anexada, oriundo da Comissão de Servidores Públicos do gabinete do deputado Rodrigo Amorim. Ora, se o ofício é da Comissão de Servidores Públicos, por que diabos a Polícia Civil não responde para a Comissão de Servidores Públicos? Pelo qual são solicitadas informações sobre o motivo pelo qual não houve, até o momento, nomeação de posse e tal, 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 tal. Ou seja, são questionamentos que eu estava fazendo para que a gente começasse aqui, junto com a Comissão de Segurança Pública, essa peregrinação em prol da solução efetiva, que é de interesse da Polícia Civil, do concurso público da Polícia Civil. E aí ela fala uma série de questões e bota o seguinte, considerando o artigo 107 da resolução número tal do regimento interno da Assembleia Legislativa, ou seja, burocratizando o que era para ser uma simples informação. Ainda cita, o artigo 107, os deputados podem requerer informações objetivas de interesse particular, coletivo a geral, acerca dos atos, projetos do Estado e dos municípios, bem como dos respectivos órgãos da administração pública, direta ou indireta, conforme dispõe o artigo 101 da Constituição Estadual. Ou seja, a Polícia Civil está querendo ensinar como um deputado faz o trabalho dela. Aliás, lembra que o trabalho de um deputado nessa casa é fiscalizar o Poder Executivo e dentre os órgãos do Poder Executivo está a Polícia Civil, que não está acima do bem e do mal. Pois bem, depois de querer ensinar como o deputado faz o seu trabalho, a Polícia Civil simplesmente fala o seguinte, diante do exposto, aqui, aí fala o seguinte, qualquer deputado ou comissão, ou seja, repete a história, é que o ofício é mal escrito. Eu estou tendo dificuldade. Ela fala que não vai prestar qualquer informação, a não ser que seja através de requerimento de informação publicado pelo Diário Oficial da Assembleia Legislativa, partindo do presidente da Assembleia, ou seja, criando uma burocracia e atrasando o que deveria ser uma informação prestada à comissão dos servidores públicos, atrasando em seis meses, pelo menos, que é o tempo que se leva um requerimento de informação. E aí, termina dizendo o seguinte, que é o mais grave, diante do exposto, encaminho o presente para conhecimento do pedido de informações e superior deliberação. Na oportunidade, renovamos os protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Alessandra da Silva de Andrade, assessora-chefe da CEPOL, delegada de polícia. Ou seja, é a polícia civil criando obstáculos para informar questões simples relacionadas ao concurso e que deveriam ser com absoluta transparência de conhecimento público. Então, a primeira premissa que eu trago à baila hoje é que não dá para a gente manter qualquer tipo de diálogo cordial e tentar resolver um problema que é de interesse da polícia civil. Se eu sou chefe de qualquer polícia, eu quero um efetivo grande. ainda mais numa polícia que tem um déficit operacional que talvez seja o maior déficit operacional do Estado do Rio de Janeiro, que fez um concurso dificílimo e que certamente poderia aproveitar esse momento, no momento de recuperação financeira do Rio de Janeiro, onde se tem uma dificuldade extrema de realizar concurso público, depois que consegue realizar um concurso público, aplica uma prova duríssima como essa, deveria levantar as mãos para os céus e agradecer a qualidade dos novos policiais que ingressariam nesse concurso. Mas, ao contrário, está criando óbices e obstáculos e burocracia para iniciar a tratativa de relacionamento com a Comissão de Servidores Públicos, com a Comissão de Segurança Pública, que está se colocando do mesmo lado da batalha, está querendo ajudar a polícia civil para ampliar o seu efetivo. Então, aqui a minha primeira consideração, uma crítica à polícia civil pela forma de burocratizar, de criar óbices, de criar obstáculos na interlocução conosco, que temos sido aliados do concurso público e, mais do que isso, aliados da polícia civil no aumento da tropa, que, ao meu ver, seria de interesse do comando da polícia civil e, obviamente, do governo do Estado. Esse é o primeiro ponto. Depois, o deputado Carlos Augusto coloca de forma com muita competência, competência operacional de quem é um delegado de polícia, assim como o delegado da Marta Rocha, e eu não sou policial, mas está mais do que claro a necessidade de ampliação do efetivo da polícia civil do Estado do Rio de Janeiro. Está mais do que claro que um Estado que não investe em polícia de investigação, em polícia judiciária, que não investe na elucidação de crimes, não garantirá a segurança jurídica num processo de reestabelecimento da ordem, do reestabelecimento da economia do Rio de Janeiro, de modo a garantir a segurança para aquele que quer investir e fixar o seu negócio no Rio de Janeiro. Então, é fundamental e está mais do que claro para todos nós. Existe uma figura que é uma figura fantasmagórica, que é a questão do número de vacâncias e dos cargos bloqueados pela administração pública. Isso é um fato. O Rio de Janeiro vive uma crise que o atual governo está conseguindo, aos trancos e barrancos, sair dessa crise. Esse é o primeiro orçamento enviado para a Assembleia Legislativa, que o orçamento, pelo menos, empata e ainda tem um superávit, não é, Montez? Ainda tem um superávit, fruto da austeridade do governo, fruto da austeridade das secretarias, fruto da austeridade dessa casa também. Então, é fundamental que nós saibamos que tenha obstáculos a serem superados, essa questão da vacância, dos cargos bloqueados, que não são só da Polícia Civil, de toda a administração, é algo que nós precisamos ultrapassar. A partir do momento que o governador do Estado toma um gesto de ampliar a possibilidade de chamar, além daquilo que estava previsto em edital, existe a possibilidade real de ir um pouquinho além e chamar, no caso, claro, aqui, esse caso é o mais emblemático de todos, no caso do inspetor de polícia, por que não, já que são 3.164 hábitos, por que não sair dos 2.000 e chamar efetivamente os 3.164 para ingressar 3.064 novos policiais? Esse é o primeiro ponto que eu acho que é fundamental que a gente saia daqui de forma objetiva com esse encaminhamento, presidente, que a gente faça esse encaminhamento em nome dessa audiência pública, das duas comissões da Casa, para que o governo do Estado vá um pouquinho além e efetivamente chame todos os aprovados para o cargo de inspetor de polícia. Além disso, tem uma lei tramitando que é de minha autoria, mas uma lei que tem aqui o desenho dos deputados que estão aqui presentes, tenho conversado muito com o deputado Carlos Augusto, no sentido da gente efetivamente fazer desse concurso da Polícia Civil um marco da segurança jurídica do concurso público no Rio de Janeiro, acabar com essa desgraça chamada cláusula de barreira. Quem foi aprovado foi aprovado. O concurso tem que se exaurir. Se tem aprovado, que chame os aprovados. É muito claro, para terminar aqui, presidente, é muito claro, quando eu recebo da comissão e parabenizar a comissão que apresentou um trabalho muito bem elaborado. Proposta de revisão da cláusula de barreira, que foi o que ensejou o projeto de lei que eu apresentei. O argumento é jurídico, é plausível e é muito simples e palatável da gente enfrentar. O que garante e, sobretudo, o que dá a segurança para que a gente enfrente esse projeto de lei, enfrente com segurança esse projeto de lei, é que... Estou tentando procurar aqui o projeto. Mas, enfim, acabar com essa porcaria de cláusula de barreira é garantir a transparência do concurso público, é garantir todos os princípios constitucionais da administração pública. Muitos que estão aqui presentes enfrentaram o concurso público. é garantir a meritocracia daquele que foi aprovado, é garantir a economicidade para os cofres públicos. Não há necessidade de realização permanente de concurso público quando tem um concurso dessa envergadura com esse nível de complexidade e com candidatos aprovados. Tudo o que a gente está fazendo aqui, embasando esse projeto de lei para acabar de uma vez por todas a causa de barreira, está dentro da Constituição Federal, está dentro dos princípios da administração pública que os senhores sabem melhor do que eu. Então, fica aqui o segundo encaminhamento, presidente, é que a mesa diretora da Assembleia Legislativa coloque, já está tramitando em regime de urgência, que a mesa diretora coloque em pauta para que seja votado pelo plenário soberano da Assembleia Legislativa com o projeto de lei que vai se tornar lei, acabando com a cláusula de barreira. É um encaminhamento que eu faço aqui. Importante estar com o presidente da CCJ, que tem sido um gigante nos aspectos relacionados ao concurso público. O deputado Márcio Pacheco tem dado os pareceres pela constitucionalidade de todos os projetos relacionados ao concurso público, mesmo os autorizativos. Então, fica aqui o apelo à CCJ também, presidente, para que a gente enfrente essa temática, acabe com a cláusula de barreira, porque isso estará sendo utilizado em benefício do próprio Estado do Rio de Janeiro, que terá uma polícia forte, uma polícia civil, uma polícia penal, uma polícia militar forte e atuante. No mais, contem conosco, eu fico muito satisfeito de estar do lado desses deputados que estão ao meu lado e anunciar essa parceria com o deputado Carlos Augusto, que tem sido um indispensável parceiro por tudo o que representa por sua trajetória profissional, por tudo o que representa como presidente da Comissão de Segurança Pública na Casa, um defensor dos concursos públicos no que diz respeito não só ao concurso público da Polícia Civil, que é a casa dele, a casa da deputada Marta Rocha, mas a todos os concursos, principalmente aqueles relacionados à segurança pública. Muito obrigado, deputado Carlos Augusto, muito obrigado à Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa. Obrigado, vamos lá. Eu gostaria de passar a palavra para a doutora Marta Rocha e dizer que a doutora Renata que está ali não representa a Polícia Civil, mas a Acadepol, a Academia de Polícia, e veio aqui ajudar. Veio aqui ajudar com alguns questionamentos, veio colaborar. E que nós fizemos também algumas perguntas técnicas para a nossa administração, que eu evito tecer comentários pelo amor que eu tenho à casa. Essas perguntas, doutora Marta Rocha, elas foram elaboradas por um corpo técnico, e a Casa Civil, que está aqui, presente, com o doutor Renato, ele tem resposta para duas dessas perguntas, e até por amor ao tema, eu vou ter que ler esses questionamentos, e por respeito à equipe técnica que compôs tais questionamentos. Lembrando que esse concurso que vocês estão fazendo só saiu do papel, só saiu do papel, porque aquela senhora que está ali, Gisele de Lima, conseguiu dar um nó no regime de recuperação fiscal. Ela conseguiu fazer com que esse... eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com isso. Ela conhece disso, falou, vai sair esse concurso, que, inclusive, poderia ter três vezes mais o número de vagas, duas ou três vezes mais, mas isso aí... As perguntas são as seguintes, doutora Marta, coisa rápida. Informar o atual efetivo do quadro permanente dos servidores dos cargos de delegado de polícia, perito criminal, perito legista, inspetor de polícia, investigador policial, técnico policial de necropsia, auxiliar policial de necropsia, oficial de cartório policial, papiloscopista, piloto policial, especificando o quantitativo por classe. Informar a quantidade de servidores dos cargos de delegado, perito, perito legista, inspetor de polícia, investigador policial, técnico policial, em abono permanência. Informar quantos policiais civis da polícia, da PESERG, por cargo e classe, se apresentaram, se aposentaram nos últimos cinco anos. Informar a vacância total atualizada de todos os cargos da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, por classe. Informar o número total de vacância dos cargos de delegado, perito, oficial de cartório, proviscior policial, desde o ingresso do Estado no regime de recuperação fiscal até a presente data. Informar a vacância dos cargos de investigador, delegado, por classe, após a data da autorização dos concursos públicos de 2021. explicar como foi apurado o número de vagas ofertadas dos editais dos concursos públicos de 2021 para os cargos delegados, esse negócio todo. Informar se existem cargos, você vê que as perguntas não têm uma brechinha. Informar. É o esqueleto para a gente conseguir entrar. Informar se existem cargos na Polícia Civil bloqueados por causa do regime de recuperação fiscal em caso positivo. Informar quais são por classe e cargo. informar qual é o número de aprovados na primeira etapa da primeira fase de concurso de 2021 da Polícia Civil por cargo, perito, informar quantos candidatos serão convocados para o TAF nos concursos públicos de 2021 por cargo de perito, tal, 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 tal. Enfim, isso aqui é o que legitima, documenta e fundamenta o que nós estamos fazendo no início de todo o trabalho. Porque sem documento, entendeu? Presidente, é ou não é? Com a excelência, você recebeu alguma informação nesse sentido? Até agora não. Obrigado. Presidente, me permite, me permite antes da... Por favor, doutora Marta. Presidente, me permite antes da deputada Marta Rocha, porque eu tenho convicção que a deputada Marta Rocha também vai aproveitar o que eu vou dizer aqui. Doutora Marta, bate mais, pode se bater... Em relação, eu faço esse caminhamento antes da palavra da deputada Marta Rocha, porque eu tenho certeza que eu veria a deputada Marta Rocha dando parecer ao projeto, sendo coautora do projeto, defendendo o projeto aqui. eu quero... Primeiro lugar, só dois comentários, o primeiro deles. Todo esse trabalho em prol do concurso público começou em 2019, no início do mandato, para o concurso de papiloscopista da Polícia Civil. Está aqui a Patrícia, que é minha advogada, policial civil papiloscopista. num trabalho de interação com o gabinete do deputado Carlos Augusto, lembra disso? Foi a primeira reunião que a gente teve como deputado eleito. Foi o concurso de papiloscopista da Polícia Civil. E a gente conseguiu o resultado fruto da integração, ou seja, esse casamento já dá certo há algum tempo. Doutora Patrícia, que se tornou aí a grande mentora de todos esses trabalhos, de todos os concursos públicos, ter feito um grande trabalho, não só no meu gabinete, mas na comissão, a gente levantou, deputada Marta Rocha, que há uma decisão do Supremo Tribunal Federal, da lávra do ministro Edson Fachin, que decidiu pela constitucionalidade, veja bem, o STF decidiu pela constitucionalidade de uma lei distrital que equivale à nossa Assembleia Legislativa, deputado Márcio Pacheco, da Lei 6.488 do Distrito Federal, que acaba com a cláusula de barreira, ou seja, o Supremo Tribunal Federal já bateu o martelo dizendo que a cláusula de barreira merece ser extinta do concurso público. O que nós fizemos com o projeto de lei 5.433 foi replicar no âmbito do Estado do Rio de Janeiro uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, é esse, sem querer antecipar a nossa sessão da CCJ, mas a constitucionalidade do projeto é essa aqui, é uma decisão do STF. E eu tenho convicção, e por isso quis falar antes da deputada Marta Rocha, que eu tenho convicção que a deputada Marta Rocha será uma defensora, uma leoa, defendendo também essa lei que extingue de uma vez por todas a cláusula de barreira, que vai servir em primeiro lugar no concurso da Polícia Civil, mas certamente nos demais concursos no Estado do Rio de Janeiro. Obrigado, presidente. Deputada Marta Rocha. Bom dia a todas e todos. Eu vou tentar ser objetiva porque me sinto muito contemplada com as falhas anteriores. Mas eu quero começar cumprimentando os meus presidentes, presidente Carlos Augusto, da Comissão de Segurança a qual eu tenho assento, presidente Rodrigo Amorim, presidente da Comissão de Servidores Públicos ao qual eu tenho assento, cumprimentar toda a representação do governo na figura do nosso querido deputado Márcio Pacheco e cumprimentar a doutora Renata e a doutora Gisele, em nome delas, cumprimentar e o Márcio Garcia, todas aquelas representações das organizações de classe e a doutora Renata da nossa queridíssima Academia da Polícia Civil. Eu quero fazer uma retrospectiva muito breve para trazer a partir daí algumas reflexões. Primeiro, lembrar que, e o deputado Rodrigo Amorim já falou isso, e o deputado Carlos Augusto também, que há uma tradição nessa casa de nós tentarmos administrar os problemas que o Executivo não conseguiu administrar. Foi assim em 2015, com a questão do concurso da Polícia Militar, na chegada de 2019, com os concursos da Polícia Civil, e esses números de candidatos que são convocados e se tornam servidores públicos, é a partir de uma gestão permanente e efetiva desta Casa de Lei. E eu fico sempre muito surpresa, delegado Carlos Augusto, quando eu vejo vídeos circulando, dizendo, não, conseguimos, conseguimos não, amigo, conseguimos a partir da intervenção dessa casa, porque para ter aumento tem que passar para essa casa. Para a questão do concurso, e eu tenho certeza que o deputado Márcio Pacheco vai falar sobre isso, quando nós discutimos aqui o regime de recuperação fiscal, foram os deputados que alertaram os secretários que tinham que fazer solicitação de vaga para concurso, e quando chegou a discussão aqui do regime de recuperação fiscal, nós conseguimos estender o prazo para a homologação do concurso. Então, para deixar muito claro que nem toda secretaria se preocupou em suprir as necessidades dos servidores. E se a gente quiser entender o tamanho do problema da polícia civil, e eu quero chamá-los como companheiros da polícia civil, é só lembrar que a guarda municipal da cidade do Rio de Janeiro tem 7 mil guardas municipais, e a polícia civil tem pouco mais de 8 mil mulheres e homens para atender 92 municípios. Então, não tem que ficar discutindo a oportunidade da derrubada da clausa de barreira. Não tem que ficar discutindo isso. E aí, deputado Márcio, eu queria sair daqui já com compromisso do governo do Estado, e Vossa Excelência tem poder e competência para fazer esse compromisso. Simples, simples assim, simples assim. Não tem recurso financeiro envolvido, não tem desrespeito ao regime de recuperação fiscal, não tem nada disso. Tenho já. Por que eu comecei a discutir isso? Porque fui procurada, primeiro, pelos inspectores, depois, pela questão dos técnicos de necópsia. Lá atrás, em fevereiro, fizemos dois projetos. O primeiro projeto, derrubando a cláusula de barreira. O segundo projeto, determinando que houvesse a imediata convocação diante da vaga, da vacância daquele cargo, ou por morte, ou por aposentadoria, em todos os concursos, e não permitindo a realização de outro concurso. Tem vacância? Vamos estender esse prazo e vamos imediatamente chamar o próximo. E, para isso, o que temos que fazer sem custo, simples assim, sem ofensa ao regime de recuperação fiscal? Colocar no TAF todos os que foram aprovados. É simples. É simples. Se o governo quiser resolver, ele resolve num telefonema. Se o governo quiser resolver, ele resolve num telefonema. é simplesmente aumentar para acabar com o TAF. Então, um dos nossos queridos companheiros botou aí, o delegado Carlos Augusto também colocou, 3.164. Concurso de delegado foi no domingo, a gente ainda não tem como saber. Então, é fazer o TAF, derrubar a barreira, fazer, e já ter o entendimento que não precisa fazer outro concurso, que vai chamar, teve a vaga, vai chamar imediatamente. Até porque, no caso da polícia civil, ao contrário das outras profissões da segurança pública, a experiência, ela vem também com o tempo e vai aumentando a sabedoria. E também é uma atividade muito densa, muito dura. Então, a gente chega aos 50 anos com cara de 60, porque só quem vive um plantão, pode imaginar que seja assim. Quando eu era chefe de polícia, nós fizemos os últimos seis concursos, agora é que está sendo feito. Eu saí da polícia civil em 14. Então, em 21 é que começou a fazer um concurso. Então, sete anos sem concurso. E eu visitei as provas, e as provas foram feitas no período entre o Natal e o Ano Novo. E, quando eu entrei na sala, eu disse assim, olha, eu espero verdadeiramente que essa seja, que no próximo Natal vocês estejam de plantão. Porque só quem tirou um plantão sabe dizer o tamanho disso. O que eu estava querendo dizer com isso? Eu estava querendo dizer que imediatamente, a gente ia trabalhar imediatamente pela posse daquelas pessoas. E é para isso que a gente está aqui. Então, já objetivando a nossa conversa, deputado Márcio Pacheco, eu tenho um profundo respeito por vossa excelência. Eu não sou da base do governo, mas eu tenho um profundo respeito pelo empenho que o deputado Márcio Pacheco tem em atender. É muito fácil de resolver essa questão. E aí eu acho, deputado Rodrigo, deputado Cargos Augusto, eu falo não apenas em meu nome pessoal, eu falo em nome do meu partido. O PDT não aceita outra decisão, a exemplo das comissões que estão aqui, sem ter a derrubada da cláusula de barreira e vamos chamar para o TAF todos os aprovados. E aí, seja o meu projeto, seja o projeto do deputado Rodrigo Amorim, do deputado Carlos Augusto, isso não tem importância. A importância que tem é que vocês nos trazem aqui para uma causa maior, independente de qualquer coisa. Então, os parlamentares que estão aqui estão plenamente imbuídos na solução desse problema que é a derrubada da cláusula. E mais, esse segundo projeto, a gente vai estar repercutindo de novo nas nossas redes sociais, eu vou até aqui me permitir, um é o projeto 5337 de 2022 e o outro 5352 de 2022. Não tem importância qual foi apresentado primeiro, nós vamos ampliar esse debate aqui às autorias, temos maturidade política para isso, para dizer que isso não é a vitória de A, B ou C, a vitória de vocês, é para isso que a gente está aqui. E eu acho que a gente tem que sair daqui, deputado Março, vou ser repetitivo. Essa é, esse é, falar o português bem direitinho aqui, esse é um compromisso que vossa excelência tem competência e tem altura política para assumir. É dizer ao governador que está na hora de fazer o gesto. Qual é o gesto? 3.164 inspetores. Esse é o primeiro gesto. Um governo que diz que está do lado da segurança pública tem dois gestos para fazer. Para quem está chegando, 3.164 vagas para o TAF. Quando sair o resultado, doutora Renata, por favor, da academia, não nos faça, porque assiste razão ao deputado Rodrigo Amorim, assiste razão ao deputado Cargos Augusto. Nós estamos sempre do lado da polícia civil. Não precisamos de uma resposta de uma assessoria. Precisávamos, talvez, talvez precisasse quem está na polícia civil fazer o gesto, porque a vida é feita de gestos e expectativas. Então, um telefonema com as respostas era muito mais simples do que um ofício evasivo de uma assessoria. Então, concluindo, dois gestos precisam ser feitos. Primeiro, do TAF, e segundo, o deputado Márcio Pacheco, se eu tenho um compromisso comigo, que terminou no dia 15 de março, na primeira quinzena de março, quando eu retirei o projeto de pauta, projeto de delegado Carlos Augusto e meu, a questão do auxílio alimentação e do auxílio transporte. É vergonhoso que um policial civil receba R$ 12,00 de vaga alimentação. Esse aumento foi dado em 2011. Desculpe eu dizer que foi na minha gestão, mas a gente gastava mais dinheiro na alimentação do preso do que com o vaga alimentação do policial. E aí a gente teve um aumento naquela ocasião de 50%, e isso é muito pouco. Mas hoje nós estamos aqui para resolver a questão do concurso público. Então, viva a Polícia Civil e eu espero, deputado Márcio Pacheco, delegado Carlos Augusto, deputado Rodrigo e eu, esperamos que vossa excelência firme aqui esse compromisso e vossa excelência tem poder e talento para isso, competência para isso, derrubada imediata, direta e já de 3.164 vagas do TAP e dos demais concursos. Obrigada, beijo grande, vida para a Polícia Civil. Queria anunciar a presença da deputada Célia Jordão e o cônsul do Japão aqui. Obrigado, a presença dos senhores já brilhanta a nossa reunião. saudar também a presença do deputado Márcio Gualberto que acabou de chegar. Saudar a presença da madrinha do concurso público, Raquel Stasiak, nossa querida amiga. Já tinha falado o seu nome anteriormente. Queria agradecer também, antes de passar a palavra para o cara aqui que vai aumentar tudo. Queria saudar a minha assessoria que fez um trabalho maravilhoso em nome da doutora Fabiola Willis, Nádia, pessoal Gisele de Lima, todo mundo que de alguma forma sempre faz com que pareça que eu tenha conhecimento. Muito obrigado, Jaque da comissão. Eu falei para vocês que ia ser bom, eu falei para vocês e a doutora Marta Rocha eu falei que bate mais forte, eu sei porque já foi minha chefe, falo que é minha eterna chefe de polícia, eu avisei. Eu queria também fazer uma correção aqui ou melhor, dizer que a Casa Civil através do Renato respondeu as nossas perguntas aqui em cooperação com a doutora Renata. Quem é civil? Renato do Amaral. A polícia civil? Não, não, a Casa Civil. A Casa Civil. Só estou dando a César o que é de César. Você falou rápido civil. É, falei rápido civil. Márcio Pacheco, o cara que vai aumentar tudo. Acabou, hein? Acabou. Acabou, cláusula de barreira. Anuncia aí, Márcio. Boa, bom dia a todas e a todos. Vou saudar aqui o nosso presidente, deputado Carlos Augusto, presidente da Comissão de Segurança, meu irmão e amigo, vice-líder de governo, deputado Rodrigo Amorim, presidente da Comissão de Servidores, e minha sempre amiga e chefe de polícia, minha colega, deputada Marta Rocha, eu digo que eu não posso brigar com mulher nunca, mulher armada, jamais. Jamais, não importa se nenhuma. Mas eu tenho um profundo respeito pelo mandato, pela trajetória dessa que é, nessa casa, sem dúvida nenhuma, em respeito ao deputado, meu querido irmão, deputado Márcio Galberto, deputado Carlos Augusto, tê-la aqui. Foi chefe de polícia, portanto, conquistou o mais alto cargo almejado por todos vocês que querem disputar um concurso, serem delegados, inspetores, enfim, investigadores. Eu quero começar dizendo do meu compromisso e a responsabilidade de estar aqui como presidente da CCJ. O deputado Carlos Augusto me agradeceu e não tem do que agradecer. O meu compromisso aqui como presidente da CCJ é responder a essas intervenções, todas elas, e eu não me furtei de nenhuma delas. Então, o meu compromisso é estar aqui para poder contribuir de alguma maneira. E eu já quero começar dizendo que o meu parecer sobre a derrubada da Cláudio Barreira será pela constitucionalidade. Eu vou o meu parecer como presidente da CCJ será pela derrubada. Entendo que é uma luta absolutamente justa, necessária, é importante. O governador Cláudio Castro, na fala do deputado Rodrigo Amorim, de fato, apesar, e digo apesar, de todos os enfrentamentos que o governo Cláudio Castro enfrentou neste ano, colocou o governo e o Estado de pé. Apesar de todas as dificuldades, nós equilibramos as contas, entregamos para essa casa muito bem disso, deputado Rodrigo Amorim, as contas equilibradas para que tivéssemos receitas e despesas no zero, o que nos deu condição de fazer o que nós estamos fazendo aqui. Os debates ideológicos muitas vezes são incandescentes, inecessários para o parlamento e para a democracia, mas não, em nenhum momento, nem como presidente da CCJ, nem como líder do governo, nós nos furtamos em fazer esse debate. A deputada Marta Rocha lembra bem quando, no ano passado, ela, de uma forma muito incisiva e absolutamente conhecedora do tema, trouxe essa questão do concurso, especialmente para que nós só fizéssemos, déssemos autorização por conta do regime de autorização, regime de recuperação fiscal, que este concurso não fosse prejudicado. Tivemos uma reunião no Colégio Líder, ela fez isso muito bem, o deputado Carlos Augusto falou comigo dia sim, dia também, acho que todos os dias, defendendo veementemente que nós não prejudicássemos esse concurso, porque se nós, por conta da aprovação do regime, esse concurso não teria sido autorizado. Então, a decisão foi desta casa, a decisão foi aqui no Parlamento, foi lá no Colégio Líderes, com o deputado Carlos Augusto, com o deputado da Marta, com o deputado da Morim, eu, de fato, ali, eu tenho dois papéis, como presidente da CCJ, apoiei desde o início, mas como líder do governo, eu precisava ouvir o governo, porque nós não podíamos, num momento em que o Rio de Janeiro está equilibrando as suas contas, deixar e sair do regime de recuperação fiscal. E é por isso que eu estou dizendo isso, porque nem esse tema não é um tema absoluto nessa casa e não é um tema que todos concordam, temos divergências, há deputados na casa que não concordam sequer que o Rio de Janeiro deva estar no regime. Isso é também do Parlamento, particularmente, eu entendo a importância de estarmos. Mas isso é outro debate. O que fizemos aqui foi defender o concurso, vocês fizeram o concurso e agora vamos para o próximo passo. Duas são as pautas. A primeira está equalizada. Nós vamos derrubar a cláusula de barreira. Tem meu compromisso. eu vou dar o parecer favorável na CCJ e vamos lutar para aprovar o projeto dos deputados do Rodrigo, da Marta, do Carlos Augusto. E dos demais deputados. Não sei quantos são os autores. Não só de inspetor de polícia, não. Calma. De todos. Calma. O que eu estou dizendo é assim. Eu vou aprovar o projeto. A parte fiscal, financeira... Me permite uma parte. O projeto que eu fiz referência, de minha autoria, é um projeto amplo. ele acaba com a cláusula de barreira em todos os concursos públicos. O da Polícia Civil vai ser o primeiro a utilizar esse projeto. Mas ele acaba com todos. Não, é porque a gente só está falando de inspetor. Esqueçam isso, tá? Para todos, tá? Não, mas eu... Todos. Eu entendi. O mais importante é o seguinte. Nós estamos aqui debatendo na Comissão de Constituição e Justiça, vocês que estudam muito isso, nós debatemos forma. Não estou debatendo mérito. O que eu estou discutindo aqui é a constitucionalidade do tema. E é a forma. Acho legítimo. Tem decisão do Supremo Tribunal Federal e eu vou mantê-la. O mérito é outra coisa. E essa é uma outra questão. E aí, se eu tiver, como líder do governo, fazer um debate aqui do que pode, o que dá e o que não dá, é um outro passo. Isso eu não posso fazer agora. Ou seja, cláusula de barreira, eu vou dar a constitucionalidade, nós vamos lutar para derrubar. Agora, dentro daqueles que vão ser chamados, quantos podem ser, qual será o limite? Isso é outra coisa. Isso é uma decisão que não cabe ao líder do governo. cabe ao governador, ao secretário da pasta, à Casa Civil. Eu vou dar um passo de cada vez. Então, o meu compromisso aqui é, e isso ajuda muito, porque se na forma nós aqui decidimos pela constitucionalidade, ela aumenta a capacidade política de se fazer o discurso do mérito. Mas eu vou dar um passo de cada vez. A segunda questão é que nós estamos falando aqui dos eu vou me comprometer com o deputado Carlos Augusto, com a deputada Marta Rocha, com o deputado Rodrigo Amorim, de que vou fazer o debate com o secretário a respeito dos 3.164 aprovados. Não me comprometo em, segundo a orientação dos presidentes a fazer a agenda, a trazer a pauta para uma audiência pública, chamando os secretários, fazendo o debate, me comprometo. Acho justa a causa e que se fosse votado como deputado, votaria a favor. Mas, por que digo mais? Porque aqui eu costumo fazer uma brincadeira. Para quem não sabe, eu tenho irmão gêmeo. Então, de vez em quando, pensam que eu sou dois. E aqui eu sou dois. eu sou deputado e sou líder do governo. Como deputado, eu apoio a causa de vocês. Como líder, eu preciso ouvir o governo. Então, eu vou apoiar este pleito, porque acredito, viu, Márcio, meu chará, que ele é justo e o Estado precisa. Mas eu não sou aquele que decide. Eu vou me empenhar. Me comprometo com a deputada Marta Rocha, de verdade, em fazer as reuniões necessárias. e ela me conhece, sabe que, quando nós nos empenhamos nisso, muito aqui avançou. Eu vou chamar a Casa Civil, vou chamar a Secretaria, vamos tentar achar uma solução. Se ela não for dada, alguma solução será dada nesse processo, mas não vejo, não vejo uma ação impossível. Eu vejo que precisamos fazer a adequação necessária. O outro ponto é que a deputada Marta Rocha me lembra bem que quando nós debatemos aqui a questão do auxílio alimentação e transporte, é de fato risível e é preciso que haja uma readequação desse processo. Em resposta a isso, chegou a Casa ontem, não a isso especificamente, mas chegou a Casa ontem o projeto de lei que trata sobre a reestruturação do quadro permanente da Polícia Civil. Ele veio para a Casa defendido por, se não me engano, nove instituições, os sindicatos, enfim, já num amplo debate feito com o governo a respeito dessa reestruturação. E aí eu chamo a atenção para isso porque é o governo Cláudio Castro respeitando a Polícia Civil. É o governo Cláudio Castro respeitando estes que fazem parte do principal e do coração do Estado do Rio de Janeiro, que é a segurança pública. Ontem eu fui, não sei se todos viram, aliás, é horrível, eu vi imagens de um jovem de engenheiro hoje, ou não sei se foi ontem, na zona norte do Rio de Janeiro, sendo esfaqueado na rua, ontem à noite, na Tijuca. Então, é óbvio que a segurança pública tem sido respeitada pelo governador e nós estamos ouvindo isso porque, assim, nós debatemos aqui a questão da proteção social da PM dos bombeiros. temos algumas questões ainda a serem debatidas e não faltou empenho destes deputados que estão aqui para fazer a mesma coisa com a Polícia Civil e que está certo, tinha que fazer. Por isso que o projeto de lei veio à Casa ontem, deve ser votado na próxima terça-feira com o reajuste merecido e trabalhado pela classe junto com o governo. nós vamos votar e vamos aprovar porque sabemos que a Casa tem compromisso com a Polícia Civil e que aqui tem representantes que falam por ela e falam de coração porque vivem ou o deputado Carlos Augusto que é delegado, delegada Marta que foi chefe da Polícia, Márcio que é inspetor e tantos outros que defendem a causa. Amorim que é um grande... Quem? O Amorim que é a DOC. Enfim, uma outra questão, então, eu acho que debater esse tema na próxima terça-feira também ajuda a vocês que debatem a pauta do concurso. Porque quando nós reestruturamos o quadro, vemos a necessidade de que ele precisa ser aumentado, de que ele precisa ser reestruturado, de que a capacidade de atendimento à população precisa aumentar e ela só aumenta desta maneira como nós fizemos agora. Nós defendemos o concurso público. Eu queria dizer uma coisa a vocês. Se fosse pelo regime de recuperação fiscal, não teria acontecido o concurso. Não teria acontecido. E só aconteceu porque essa casa debateu muito, mas muito, o tema. Então, eu queria que todos vocês que ombriaram a disputa do concurso reconhecessem a luta desses deputados que estão aqui. Deputado Carlos Augusto, Amorim, Mata Rocha, Gualberto, foram fundamentais para que o concurso de vocês acontecesse. Fundamentais. Fundamentais. Porque eu ouvi muito, perdi o resto dos cabelos. E com razão. A luta foi muito importante. Eu queria também dizer o seguinte, nós vamos debater a lei orgânica da polícia civil. E eu estou falando isso porque certamente muitos de vocês serão daqui a pouco membros dessa tropa. Nós vamos debater a lei orgânica. Esse é um tema mais amplo. Não é um tema simples, não é um tema fácil de debater, porque a lei orgânica é a lei maior da polícia. Esse tema está vindo para casa agora. Eu acho que, se salvo engano, já recebeu mais de cento e quantas emendas? Obrigado. Não, 100 foi a outra. Mais de 600 emendas. É do alfinete ao foguete, literalmente. Vão tratar tudo. E eu, como tenho a prerrogativa de ser o presidente da CCJ, tomei uma decisão e eu queria anunciá-la aqui. O relator da lei orgânica será o deputado Rodrigo Amorim. Porque é um entendedor do tema, é membro da CCJ, como eu, eu sou presidente, ele é membro, e eu vou designar o deputado Rodrigo Amorim para ser o relator da CCJ. Conhece o tema, dialoga bem, conhece, é um entendedor, eu sou da área do direito, sou advogado. Além disso, o deputado Rodrigo Amorim, além de também ser advogado, é um entendedor do tema, gosta, defende a polícia, tanto a PM, mas aqui, nesse caso, a lei orgânica da polícia, eu tenho certeza que ele vai contribuir muito como relator da lei orgânica na CCJ, tenho certeza disso. Então, o meu compromisso aqui, o primeiro, repito para encerrar a minha fala, dar pela constitucionalidade na CCJ, a derrubada da clausa de barreira. Segundo, colocar para votar e eu votarei a favor. Se depois, na Casa Civil, aqui que me ouça, se depois, nós vamos ter que debater o mérito, as questões, o como fazer, essa é outra pauta. O meu compromisso é derrubá-la. O segundo é, sob a orientação dos deputados, Carlos Augusto, Amorim, deputada Marta Rocha, Valberto, como eles assim orientarem, eu farei as reuniões para tentarmos avançar, deputada Marta, nesse tema dos aprovados. então, eu vou aguardar a orientação deles para assim me movimentar. Falar com o governador, falar com a Casa Civil, eu me comprometo em avançar. Não posso dar uma resposta imediata, porque, por óbvio, essa é um debate que passa pela Casa Civil, passa pela Fazenda, passa... Eu acho que sim. Vamos lá. O chamamento, eu estava olhando aqui, não, edital. Para a inspetora, era um 100, o governador anunciou 2 mil. Então, o que eu quero dizer, claro que é justíssimo 3.164, mas que um edital prevê 100 e o governador anuncia 2 mil vagas, eu preciso... Eu preciso... Não, anunciou, são 2 mil chamamentos. Ah, sim, mas, sim, eu quero dizer o seguinte, vai avançar, mas, ó... É um avanço... Mas a gente tem que avançar também no número de vagas. Eu sei. Entendeu? Pode ser uma boa ideia. Eu quero dizer o seguinte. Eu... Eu quero dizer o seguinte. Eu... 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 Uma vez eu falei isso aqui em uma audiência pública quando a PM... Nós estávamos debatendo a proteção social. E eu queria chamar a atenção de vocês que serão servidores deste Estado, deste Estado, não do governo. Não são servidores do governo, são servidores do Estado, que passam por governos diferentes. Eu estava aqui... Eu estou no meu quinto mandato. Eu estava aqui quando essa casa foi invadida com... Essa casa, não, nós éramos ainda, né, Marta? Na casa ali no Palácio Tiradentes. Quando, para proteger o patrimônio, nós tivemos... O presidente, o então presidente Pisciani, cercou a casa para que ela não fosse depredada. E quem estava ali se movimentando eram os servidores. Servidores. Que, entre os servidores, alguns black blocs, que ainda faziam, jogavam coisas na casa, que é vergonhoso e vexatório dizer. Mas muitos que estavam ali eram servidores, pais de família, e que se degladiavam uns contra os outros. Porque, enquanto havia um PM dizendo não ataque, havia um PM atacando. Um contra o outro. Naquela época, a casa foi invadida porque os servidores estavam há cinco, seis, sete meses sem receber. Sem receber. Não era... Estavam negociando um aumento salarial efetivo na Folha, como nós estamos resolvendo. Estavam lá lutando, estavam há cinco meses, seis, sete meses sem receber. e isso era um outro governo. Alguns servidores que vieram aqui defender os seus pleitos na lei que nós aprovamos, estavam tratando o governo Cláudio Castro da mesma maneira que, outrora, os servidores estavam jogando coisas, dizendo, o governador Cláudio Castro, este governo, é um governo insensível. Insensível, não. Não. O governo já deu aumento real na Folha para toda a segurança pública, tanto para a PM, deu a proteção, aumentou em 42% para quem ganhava para um soldado, para um sargento, efetivo na Folha, 42%. Já chamou mais de 5 mil concursos. nenhum governo fez pela segurança pública o que fez o Cláudio Castro. Então, eu só queria chamar a atenção de que tratemos esta pauta com justiça. O governador Cláudio Castro está do lado de vocês. Fará tudo o que puder. O governador Cláudio Castro, diferentemente de outros governos, que deram as costas, deixavam... Se fosse outro governo, talvez não teria tido concurso, não teria tido aumento. Pelo contrário, o salário estaria atrasado e o que estaríamos discutindo aqui era como eu e o deputado da Marta Rocha, chamo de Marta carinhosamente, deputado da Marta Rocha, vimos o que aconteceu naquela ocasião. Eram outros tempos, eram outros tempos, Márcio. Eram pessoas dizendo, repito, no microfone, chorando, dizendo, eu não tenho o que comer era seis meses. Entrega de cesta básica. Hoje, podemos ouvir sim um PM dizendo, olha, há muito tempo, nós estamos vivendo um momento difícil, mas não atrasa um dia o salário. Tem 12 meses que o governador já anunciou a Folha, o pagamento, todos, não paga depois do dia 5. Todos os servidores recebem em dia, tiveram aumento, IPCA, que foi luta daqui da casa, inclusive, deputado da Marta, deputado Carlos Augusto, essa casa aprovou aumento de IPCA, que é o reajuste inflacionário, essa casa deu, o governador cumpriu, está na Folha, foi o primeiro governo, depois de 40 anos, a dar, depois de 40 anos, o plano de cargos e salários da saúde. 40 anos, plano de cargos e salários da saúde, foi o governador Cláudio Castro que deu. Então, eu quero dizer a vocês, aqui fala um deputado que tem experiência na casa, vocês estão muito bem amparados pelos parlamentares que defendem a causa, mas estão amparados por um governador que ama a segurança pública e ama a polícia civil. E eu termino dizendo, e ama com atitude, não é afetividade, é efetividade. Porque amor afetivo é uma coisa, efetivo é outra. Efetivo é aumento, é folha de pagamento. Nós vamos aprovar o reajuste dos quadros aqui terça-feira, mas vamos aprovar. e os quadros da segurança da polícia terão aumento real na folha. Isso não é afetivo, tapinha nas costas, é efetivo. Então, o que é efetivo aqui? Vamos derrubar Cláudio Barreira e vamos negociar, sim, para que haja aumento das vagas para o chamamento do deputado. Deputado Márcio Pacheco, permite uma parte da sua fala ainda? Em primeiro lugar, agradecer a confiança, agradecer a confiança na relatoria da lei orgânica, mas dizer que o seu encaminhamento, parabenizar pelas suas palavras, mas o encaminhamento é o seguinte, o governador tomou um gesto, fruto da ação desses, todos nós que fomos ao palácio, que fizemos a solicitação, eu acho que é um reconhecimento seu do trabalho da Comissão de Segurança Pública, presidido pelo deputado Carlos Augusto, pelo trabalho da Comissão de Servidores, mas o encaminhamento é no seguinte sentido, quando o governador amplia o número de concursados, concursandos, para realizarem o TAF, e a partir do momento que a gente vai encaminhar o fim da cláusula de barreira, é importante brigar, claro, pelo aumento de vagas, mas brigar pela realização de um TAF, com aqueles que serão contemplados com o fim da cláusula de barreira. Isso vai se aplicar ao concurso da Polícia Civil, vai se aplicar ao concurso da CEAP, para a gente fazer um tafão de todos os três concursos, para deixar os candidatos aptos a serem chamados à medida que as vagas apareçam. Então, o encaminhamento que eu faço aqui é que, já antecipando o seu parecer na CCJ, é que trabalhe enquanto líder do governo para que a gente amplie o número de vagas, mas para que a gente realize um TAF, não só para os investigadores, mas para todas as carreiras, de modo que todos os concursados aqui estejam aptos a serem chamados quando as vagas forem aparecendo. e quero dizer, o Carlos Augusto é mais que eu, o Carlos Augusto é chato também, a gente não tem caneta para decidir pelo Poder Executivo, mas a gente tem uma boa interlocução e a gente é chato, não é, deputada Marta Rocha? E aí, eu já tomei a liberdade aqui de pedir ao presidente da Casa, deputado André Siliano, que tem sido um grande defensor da pauta do concurso público, fazer aqui o meu reconhecimento público à presidência da Assembleia Legislativa, e o deputado André Siliano está vindo aqui para fazer um anúncio que eu acho que é interessante e já é uma conquista fruto dessa audiência pública e te agradecer, meu irmão, pela realização dessa audiência. O deputado André Siliano está vindo aí daqui a pouco. Eu queria agradecer ao deputado Carlos Augusto porque você foi fundamental para me monitorar o tempo todo das informações necessárias. Sua equipe foi brilhante, quero te agradecer. Acho que a sua equipe me ajuda e eu coloquei a minha equipe da CCJ, a minha equipe está aqui acompanhando a audiência pública da CCJ, da liderança de governo e ela vai estar à sua disposição, Carlos, para o que precisar, para que a gente tente avançar nas pautas, porque, repito, o governador Claudio Castro está do lado da polícia. Muito bom. Queria dizer uma coisa aqui para vocês. O TAF, ele não aumenta o número de vagas. ele não cria despesa nenhuma. Até cria uma despesinha que a gente resolve, a gente resolve. Você molha, seu alerde paga. Isso a gente resolve. Ele não afronta o regime de recuperação fiscal. Não é, doutora? Ele não afronta o regime de recuperação fiscal. Todo concurso tem uma reserva, se não me engano, 20%, não é isso? 25%. E essa reserva é usada para momentos como esse, como este agora. Sendo que, só um segundo, chefe, sendo que, sendo que, aqui tem o dinheiro para fazer, tá? E não aumenta o número de vagas. Então, não tem por que não fazer. Só estou falando para ele porque a gente está estudando o tema. Polícia Civil, SEAP também. Polícia Civil, SEAP, um tafão, um tafão mesmo. Entendeu? Para quê? Para que a gente não tenha uma seguinte covardia. Márcio, é uma covardia. O cara passa agora, depois de 10 anos, é chamado, o cara está gordo, cansado, às vezes está fora de forma, machucou o joelho, às vezes está magrim, está magrim, está magrim, verdade. Fale, não vem botar essa filha na gente, não. Não é, é porque o pessoal está se preparando. A gente tem que fazer agora. O tempo vai para. O pessoal está se preparando. O delegado Carlos Augusto vai ter que fazer o taf de delegado junto. Vai fazer o taf junto. Quero só ver, hein. Se eu passar, todo mundo está dentro? Não me comprometo. Porque eu me preparo. Eu brinco com o Rodrigo, doutora Marta, que esse cara aqui é apaixonado pela polícia. E se a gente não tivesse ele aqui, muitas das coisas nossas não avançariam. Muito obrigado, tá, Rodrigo? De coração. Por isso que eu brinco com ele. Doutora Marta, eu não vou falar de paixão, que ela dá banho. Mas é isso, Márcio. Objetivamente, é o que a doutora falou. Taf é para todo mundo. Se tiver aumento de despesa, não aumenta o número de vagas. Se tiver aumento de despesa, a gente consegue, com o nosso senador, perdão, com o André Ciliano, com o André Ciliano, acabou. Não tem problema, gente. Não tem problema. Se não, daqui a cinco, dois meses, dez meses, um ano, o pessoal teve uma lesão jogando um futebolzinho, machucou o ombro, que nem um menino que não está segurando o cartaz, ele não vai treinar o ombro hoje, porque está segurando o tempo todo. A gente tem que fazer logo. Tem que fazer logo. Tem que aproveitar o momento que a gente tem um líder de governo, o Gualmácio. Tem que aproveitar o momento que tem um Cláudio Castro, que gosta da polícia. Gosta da polícia. Se não, com todo o respeito, ia apanhar muito aqui. O cara gosta. Temos que aproveitar o momento que o nosso governador gosta da segurança pública. É isso. E hoje eu recebo em dia realmente por causa dele, Márcio. Porque você conta com dinheiro, às vezes você não receber salário, não é fácil. Não é fácil. Eu sei que vocês estão passando. A gente no nosso concurso, eu e Fabiola, a gente passou, hein, Raquel? Nós passamos, não deram posse para a gente, nós ficamos para tomar posse. A governadora Benedita, mal assessorada, queria acabar com o concurso, porque o concurso era do garotinho. Nós tivemos que entrar com mandato de segurança para tomar posse. Eu sei o que vocês estão passando, porque nós tivemos que entrar com mandato de segurança. Entravam os infiltrados no palácio, o André, lembra disso? Se escondia, para quando a Rosinha passasse, quando ela ganhou depois a governadora, porque era garotinho, ele saiu, ficou a Benedita, aí a Rosinha ganhou. A gente se escondia, não é mentira. É porque é você. Se escondia no palácio. Eu sabia quem você era e não... Se escondia, e quando ela passava, Márcio, a gente, governadora, ela tomava um susto, cara. Era incrível isso. Lembra disso, Fabíola? E a gente com camisa, igual a vocês, um camisa, que tomava, porque a gente ficava escondido no palácio. A gente ficava escondido no palácio. Ficava escondido no palácio e eles tomavam um susto. Tomavam um susto com a gente. E aí nós tomamos duas... Fizemos duas posses, porque a Benedita acabou andando posse, o garotinho entrou, falou que quem vai dar posse sou eu, ó, presidente, aqui. Ó o nosso senador aí. Falou que não quer falar, porque não guarda a gente. Presidente, fala aqui, presidente. Só dá um bom dia para o pessoal aqui. Boa tarde a todas e todos. Prazer em tê-los aqui. Eu vim aqui só para fazer um anúncio. Eu recebi uma tarefa, deputada Marta, deputado Márcio, Márcio Pacheco Alberto, deputado Rodrigo Amorim e Carlos Augusto. na próxima quarta-feira estará na pauta o projeto de lei 54-33. Tá bom? Que acaba com a cláusula de barreira. Excelente. Conforme decisão do STF. Quarta. Não estará terça. Excelente. Não estará terça, porque nós vamos trazer a pauta o projeto da Polícia Civil, do aumento. Vamos trazer o projeto da Polícia Penal, que é a informação que chega hoje. E, possivelmente, um projeto que vai regularizar os 150% do aumento do policial militar e dos bombeiros, que é um projeto autorizativo terça-feira. Então, na quarta, pode contar, o 54-33 estará em pauta. Deputada Marta. Muito bom. Muito bom. Presidente, sem querer ser antipática e já sendo, eu pedi à Vossa Excelência que olhasse dois projetos meus que são anteriores e tratam do mesmo assunto. E, em sendo o nosso anterior, eu peço que a Comissão de Constituição e Justiça faça essa análise, já estender de imediato a autoria ao deputado Rodrigo Amorim, Carlos Augusto e Márcio Gualberto. Então, está resolvido. O que nós podemos fazer? Presidente, só para um esclarecimento, o projeto do deputado da Marta Rossi é específico para esse concurso da Polícia Civil. O projeto 54-33, ele acaba com a cláusula de barreira em todo o concurso público no Estado. Então, a gente não terá problema de chegar... Não, mas sem confusão, sem... Aqui é a harmonia. Zero, zero. O que eu vou propor aqui? Já que a deputada Marta vai estender a coautoria e aquele antecede que trata do tema, que possa fazer uma republicação de um novo texto, seguindo a ordem da deputada Marta e dos outros coautores, que aí a gente junta um texto só, publica hoje para amanhã e aí traz já na pauta de quarta-feira com a autoria dos presentes aqui e para todos os concursos. Bota a autoria de todos os deputados presentes aqui como fruto dessa audiência pública. Então, a autoria da Marta Rossi... Foi exatamente isso que a gente ponderou aqui e quem ouviu a minha fala anterior ouviu aqui que a gente teve lucidez, clareza e humildade de dizer que essa não é uma luta individual de ninguém. É uma luta dos quatro deputados que estão aqui, inclusive dos meus presidentes também, André Cicigano, Carlos Augusto e Rodrigo Amorim. Será autor da lei do meu presidente? Não, fica à vontade. Eu peço como a gente trazer para a pauta, trabalhar para que a gente possa já aprovar de imediato, se houver... Logicamente, pode acontecer de receber emendas e aí a gente faz... Presidente, e vota na próxima semana. Antes da sua chegada, eu ressaltei aqui que a sua presidência na Assembleia Legislativa foi a responsável por todos os avanços relacionados ao servidor público e ao concurso público. Então, o verdadeiro padrinho do servidor público nessa legislatura tem nome e sobrenome, que é o deputado André Ciciliano, que permitiu que a gente trabalhasse, atuasse todas as comissões e todos os avanços que o concurso público tem, esse é o nosso reconhecimento. Parabéns, Estado do Rio de Janeiro, e veio aqui com um assessor de política, ele trouxe, eu nunca recebo quase que toda semana um consul, e ele fez algumas perguntas específicas em relação à Assembleia do Estado, da crise de 2017, e aí, do partido, do meu partido, ter três deputados, de 70, eleger o presidente, fez algumas perguntas interessantes. Então, eu digo que foi uma transição muito turbulenta, vocês lembram bem, 17 salários atrasados, dois, três meses, algumas categorias de servidores, o pessoal da segurança recebendo dentro do mês seguinte, mas não mais aquele quinto dia útil, já tinha passado para o décimo dia útil, e eu acho que o grande sucesso dessa transição, porque nós estamos fazendo uma transição, eu me coloco aqui como uma pessoa que está conduzindo uma transição na casa. Foi isso, o diálogo, foi a harmonia, respeitando os posicionamentos políticos, respeitando as questões ideológicas, fazendo, aí ele pergunta do partido específico, eu falei, eu nunca me comportei na presidência como sendo do partido A ou B, sempre representando os parlamentares, eu acho que é isso, então, essa harmonia que a gente vê aqui agora, deputada Marta, deputado Rodrigo, deputado Márcio, deputado Márcio, são dois Márcios, eles brigavam muito, agora um agradece outro no plenário, manda beijo e tudo. Senta, senta aí, senta aí. Então, mas é isso, vem o momento da eleição, cada um vai defender o seu candidato a presidente, a governador, cada um vai fazer as suas defesas, e a gente precisa aqui, aqui é para que a gente possa trabalhar para o povo do estado do Rio de Janeiro, que a gente possa garantir, como nós fizemos, aqui em Brasília, como nós fizemos, no momento onde veio para cá, chegaram aqui as mensagens do regime de recuperação. Em 17, foi aquela correria, mas agora foi com muita tranquilidade, sentamos, conversamos, não retiramos direito de nenhum servidor público. pelo contrário, eles ainda estão falando uma questão lá, da questão do triênio, que eles queriam, porque querem ainda retirar o triênio, já fiz o governador, isso nem pauta, nem publicar, a gente publica. Então, a gente precisa, porque a gente sabe como sofreu o servidor público. Agora mesmo, aumentou a luz em 17, quase 18%, gasolina e tudo. eles queriam que os servidores ficassem, agora isso já avançou, sem a correção dos 26%, que foi uma luta nossa aqui também, o governador entendeu e fez um compromisso com essa casa, porque não dá, falei, governador, não dá para tirar triênio de quem está sem aumento desde 14. Não dá para você aumentar a expectativa do servidor em alguns casos sete, oito anos ainda ficar na ativa. E a gente fez aqui um debate muito transparente, recebemos todas as categorias, foi um avanço grande. Fim do triênio, uma exigência e a gente fez para os concursos que serão realizados a partir de 22. A questão, fizemos uma, um pedágio muito suave e, porque era também exigência da lei federal, porque senão não íamos, mas eu posso garantir a vocês e falo sempre, não existe serviço público sem um servidor público, não existe segurança pública sem um policial civil, sem um policial militar, sem um policial penal, sem um bombeiro, não existe educação sem um professor e o pessoal do apoio, educação pública, todo mundo fala de educação pública, mas a cabeça de Brasília é Estado mínimo, não do presidente da república, que eu, eu brinco que o presidente não enganou a nós, porque o presidente falava que vai ser o Paulo Guedes, que o, economia é o Paulo Guedes, tudo era o Paulo Guedes, e o Paulo Guedes não gosta do servidor público, e ele fala isso reiteradamente, porque como é que o sujeito pode ter a tranquilidade de estar no Estado Democrático e a Justiça não ter como fazer análise, o MP, porque eles não queriam nem concurso para o Tribunal de Justiça, para o Ministério Público, para nenhuma categoria, nada, isso já foi um avanço aqui, então, a gente passou um período muito, muito difícil, uma transição muito dura, as condicionantes estão postas, a gente está vivendo um novo momento, uma janela de oportunidade, precisa valorizar os servidores públicos, nós temos 52 mil servidores públicos recebendo o abono permanência, e os técnicos de Brasília queriam retirar o abono permanência, significa que nós íamos ter que fazer concurso para mais 50 mil servidores, e aí, quem sai da ativa vai para o Rei Previdência, então, ia dar uma despesa de uns 5, 6 bilhões de reais por ano, então, quando ontem eu estive com o governador Cláudio pela manhã, e falou, poxa André, ainda estou com problema na questão do triênio, eu falei, avisa ele, faz a conta, quanto custa o triênio e quanto ia custar o fim do abono permanência, porque o fim do abono permanência é 14%, vocês sabem, e quanto isso ia custar, para os cofres, então, lá em Brasília, o sujeito é meio, só quer olhar a despesa e cortar a despesa, mas, de novo, não existe Estado, não existe justiça, não existe segurança pública, não existe educação pública, saúde pública, sem o servidor público, então, vocês, conte conosco, conte com a Assembleia, aqui é o trabalho coletivo, a gente tem muito isso aqui na nossa bússola, no nosso norte, porque ninguém faz nada sozinho, aqui é um conjunto de parlamentares, muitas das vezes, votando a favor, votando contra, discutindo, divergindo, mas avançando, está bom? Parabéns a vocês aí, e faz um texto só, está bom? Um beijo, tchau. Deputado Márcio Galberto, tinha um outro compromisso, chegou agora, não, não, ele quer falar. Alô, agora sim, estava me boicotando o sistema. Bem, bom dia a todos, uma vez que as devidas deferências já foram feitas de maneira individual, eu gostaria então de usar, e uma vez que hoje tem jogo do Flamengo, eu gostaria de usar, e fazer uma pequena analogia. Na semana passada, eu fui no evento no Maracanãzinho, e acabei ficando conversando com o Nunes. E no final da conversa, Rodrigo, eu não aguentei, pedi para tirar, foi mais forte do que eu, pedi para tirar uma foto com ele, que me deu tantas alegrias. E o Nunes é reconhecido também como artilheiro das decisões. E, sem dúvida alguma, o Palácio Guanabara, o Governo do Estado, e a Assembleia Legislativa, estão sendo decisivos para que a área de segurança como um todo seja tratada com a máxima dignidade e o máximo respeito. Como o presidente da LERJ acabou de dizer, é um trabalho coletivo, e de fato é coletivo. Quem ganha, quando a área de segurança pública é valorizada, não é o Márcio Alberto, não é o Rodrigo Amorim, não é o Carlos Augusto, não é o Márcio Pacheco, não é a Marta Rocha, mas quem ganha é todo o parlamento, quem ganha é o governador Cláudio Castro, e quem ganha... E quem ganha, Márcio Garcia, é toda a sociedade. E são justamente esses momentos decisivos que costumam separar, são os momentos difíceis que costumam separar os homens dos meninos, as mulheres das meninas. E a LERJ, juntamente com o governo do Estado, tem dado claríssimas demonstrações de que é composta por homens e por mulheres, por grandes homens e por grandes mulheres, por valorizarem essa área tão importante que é a área de segurança pública. E, para concluir, a Polícia Civil tem atuado e tem agido muito, muito mesmo. Apesar dos pesares, a Polícia Civil tem feito muito pela sociedade. Eu fico aqui pensando e imaginando o quanto que a Polícia não fará quando daqui a três, seis meses todos os aprovados estiverem trabalhando nessa instituição que tanto faz pela sociedade. Então, Márcio Pacheco, publicamente, eu agradeço a você pelo esforço, ao governador Cláudio Castro, à deputada Marta Rocha, ao deputado Carlos Augusto, ao deputado Rodrigo Amorim, e aos outros, ao deputado André Siciliano, e aos outros 66 deputados que estão fazendo o melhor para a Polícia Civil e para toda a área de segurança pública. E contem com o meu esforço para que todos os aprovados, todos os aprovados, repito, todos os aprovados sejam chamados. e daqui a mais alguns dias, dias, Marcelo, nós que passamos por isso, há 20 anos atrás, não é isso? Nossa turma está fazendo 20 anos, nós que passamos por isso também, possamos ir na Cadepol e ver todos esses que estão aqui, como também aqueles que não puderam comparecer, se formando. e isso para nós será motivo de grande alegria, porque cada nova formatura oxigena a polícia, traz novos ares, e vocês são muito importantes, desde já afirmo isso, vocês são muito importantes para a instituição, parabéns por terem passado num dos concursos mais difíceis, pelo menos, dos últimos 20 anos. Não é que vocês vão vencer daqui a mais 3, 6 meses, vocês já são vencedores. Que Deus os abençoe. Obrigado, Márcio. Queria agradecer também esse negócio de... Irmão, vamos juntos. Queria agradecer também, esse negócio de falar o nome de um é complicado. Paulo, Glauco, Carol, Juliana, Luciana, obrigado por tudo, tá? Tem mais alguém, Fabiola, aqui? Queria fazer um negócio diferente aqui, Márcio, rapidamente. Queria dar a palavra para um deles ali, um deles. Quem quer falar ali? O cara levantou a mão, vem. Vem que nesse negócio aí todo mundo foge. Mas, ó, um fala, um fala, mas o resto fica aqui, o restante fica aqui, ó. Ô, Bruno, um fala, mas o restante fica junto aqui. Porque todos somos um só, ninguém é forte sozinho. Vem pra cá. Gente, esse pessoal aí, se eu não tivesse nisso, eu ia falar que eles são persistentes, são chatos, rapaz. Eles vão pra, bebem meu café, bebem água, comem biscoito, comem sanduíche da Andréia. Eles acabam com a comida do gabinete, vão no banheiro, deixam a porta aberta, não levantam a tampa do vaso. Isso vai acabar, hein? Vocês vão virar policiais, eu não vou ter que aturar vocês mais, não. Quem vai falar aqui, por favor? Cadê ele? Tá ali, ó, o amigo. Vai pra lá junto, vai pra lá. É rápido, vambora. Tem que ter vergonha, não. Tem que se acostumar. Isso aqui é a casa do povo. Cadê a Nair? Chama a Nair. Nair. Nair, vem cá. Ô, Glauco, fica aqui. Já falei que eu te amo hoje? Já? Vai lá, irmão. Fica aqui, irmão. Qual o seu nome, por favor? Boa tarde, senhores. Meu nome é Guilherme Fontenelle, sou um dos aprovados hoje em ambos concursos de necrópsia. Fiz questão de chamar mais pessoas aqui, porque esse trabalho... Antes de tudo, eu queria agradecer o afinco de todos os envolvidos que são as autoridades, os deputados, nosso comissário Márcio Garcia, professor Prado, todos eles estão caminhando junto com os anseios de todos os aprovados. E é um caminho que já tem sido percorrido por algumas semanas, meses. E estar aqui com todas essas pessoas e ouvir dos senhores o que a gente conseguiu ouvir agora é uma grande vitória e satisfação para todos. Então, eu acho que eu posso falar em nome de todos do concurso. Muito obrigado. Com relação... Com relação aos dados, eu não vou me alongar, porque são dados técnicos, nós todos da comissão inicial, mas de todos os cargos, todas as comissões envolvidas nesse pleito, temos e já sabemos de cor. Sabemos de todas as questões hoje com relação à vacância, à necessidade, valores disponíveis com relação ao concurso ter sido superavitário. podemos descrever e discorrer sobre a questão do concurso de maneira excelente. Mas eu acho que a gente não tem que pensar nisso dessa forma. Eu acho que a gente precisa entender, primeiro, a garantia do candidato de permanecer no concurso, é uma garantia que tem que ser dada por conta do esforço de muitos aqui, de anos. Tem algumas pessoas aqui que eu tenho certeza que estão há pelo menos cinco, seis, oito anos estudando para esses concursos. E dá essa condição de garantir, mesmo que ele não seja chamado, mas garantir a condição de aprovado e que ele possa estar disponível para a administração pública para ser chamado caso aconteça a necessidade. E isso é muito importante. Eu acho que esse olhar tem que ser o primeiro olhar a ser lançado. Nós sabemos da grande necessidade e da falta de profissionais. Observamos aí uma condição com relação à intervenção federal de reaparelhamento da polícia em diversas áreas. As viaturas estão circulando, a gente consegue ver nas ruas. Existiu um grande aparelhamento com relação à polícia técnico-científica. Alguns materiais que a polícia até então não tinha acesso passaram a ter por conta desses investimentos. E agora está na hora de a gente colocar o pessoal para dentro. Há uma necessidade muito grande de pessoal. Essa lei orgânica que vai ser votada, ela entrou no molde de uma condição, se eu não me engano, no governo Garotinho. Fazem muitos anos. O cálculo com relação à quantidade de policiais era feito baseado numa quantidade de população que já não é a mesma. A necessidade de policiais hoje é muito maior. Fazer a comparação com relação à guarda municipal e o número de policiais para todo o Estado hoje mostra essa condição e essa paridade que não tem balança para medir. Então, assim, a gente precisa ter esse olhar porque não é só mais uma questão de, como foi dito, a necessidade de acessarmos a um emprego. É uma condição, sim, de paixão pela instituição, mas, mais, é uma condição que necessita a sociedade e precisa da Polícia Civil hoje. Então, é por isso que nós estamos aqui. Se eu tiver falado alguma besteira, eu falei apenas uma opinião pessoal, não falo em nome de todos, mas acredito que esse olhar tem que ser dado com mais cuidado e, mais uma vez, agradecer a todos aqui. Obrigado. Casa Civil e Orçamento. Se tiver que ajudar, vai ajudar, só faz o sinalzinho. Vamos ajudar? Então, acabou. É só isso que a gente queria saber. Alguém quer mais fazer o uso da palavra aí? Eu queria agradecer. Pode baixar o microfone se você quiser. Eu queria, primeiramente, agradecer às autoridades aqui presentes, aos professores. Gostaria de agradecer ao governador que está aberto à causa, ao André Siciliano, que passou por aqui. Queria agradecer cada um dos candidatos que aqui estão. Gostaria de falar que representamos muitas famílias, não representamos só os candidatos, representamos muitas famílias, muitos sonhos, muitas pessoas que saíram dos seus trabalhos, que vieram até aqui para mostrar que somos muitos e que esse Estado precisa da segurança, precisa da polícia civil. É o Estado que a gente sabe da segurança pública, o caos que está a segurança pública, que já vem de muitos anos, de muitos governos, e a gente sabe da boa vontade dos senhores e a gente precisa que a nossa pauta seja aceita. Boa tarde a todos. Seguindo o que todos os colegas já falaram, eu vou falar um pouquinho, tanto se falou de inspetores, e eu venho pedir um olhar com um pouquinho mais de cuidado para a galera de investigador e para a turma de necrópsia. Gente, só uma partezinha, só uma partezinha. Ninguém vai ficar para trás. E nós acreditamos nisso. Nós só pedimos esse olhar com um pouquinho mais de cuidado, porque quem está do lado de fora, do lado de cá e conhece um pouquinho da área de necrópsia, sabe o quão abandonado a gente está. Como a gente é esquecido até dentro da instituição em termos de quantidade, de quantitativos de profissionais, de condições de trabalho, a gente sabe que é muito difícil para todo mundo, mas a gente precisa de um olhar com uma diferença, sabe, um olhar com um pouquinho mais de cuidado, porque a gente teve uma abertura muito grande no aumento de chamamento divulgado pelo governador para investigador, para inspetor, e a necrópsia ficou lá atrás. A discrepância é muito grande. A gente precisa, porque se a necrópsia parar, o Rio de Janeiro inteiro para, a gente viu em Petrópolis o que foi que aconteceu. Se o Márcio não ajudar a gente, você vai olhar para o Márcio, sabia, na necrópsia? Com certeza. Isso não é uma ameaça, é um aviso. Quando o Márcio estiver descansando, desculpa. Olha só, esse cara é importante para a gente, tem que bajular ele, por isso que eu estou bajulando ele, nem gosto dele, tem que bajular. Mas a gente precisa desse olhar voltado para a polícia civil como um todo. Eu agradeço em nome de toda a comissão de inspetores, investigadores, de necrópsia, a presença de cada um de vocês aqui, das autoridades, do espaço que vocês abriram para a gente, para receber a gente nos gabinetes, em todos os momentos, ouvir a gente falando com todo carinho, com todo cuidado. Eu agradeço em nome de todo mundo. Obrigada, gente. Boa tarde, boa tarde, pessoal. Vou pedir só o seguinte. Deixe o pessoal também, uma das pessoas aqui, falarem, para a gente encerrar, porque senão daqui a pouco vamos pedir o plenário. Tudo bem, deputado. Nosso pai, que a gente invade lá o gabinet dele, come, bebe. Rapaziada, eu sou o Andrade, e represento o cargo de inspetor. Hoje o podcast é pequenininho, tá, galera? Eu estou muito feliz com as notícias que foram veiculadas hoje aqui. Quero agradecer ao governador, ao nosso deputado Rodrigo Amorim, ao nosso deputado Carlos, presidente, se ele estiver escutando a gente. E, como eu falei, eu sou de falar pouco e fazer muito. Eu falei, para vocês terem calma, a galera do inspetor, do investigador, que algo bom ia sair. Falei ontem. E Deus, e os deputados aqui ajudaram a gente, se Deus quiser, Polícia Civil até o FIF. Valeu. Valeu. Quem vai falar aqui? Você tem cara de falar bem, hein? Deixa eu ver como é que faz aqui. Calma aí. Vai. Vê se está falando aí. Alô. Opa, vamos embora. Boa tarde a todos. Eu acho que... Está com medo de ir lá, né? Queria dizer para você que eu também tinha esse medo, tá? Acho que eu tenho até hoje. Porque, às vezes, a gente fica com medo de falar besteira, né? Só um minutinho. Falar besteira faz parte, né? É. Gente, eu me chamo Yasmin, acredito que muitos ainda não me conhecem, mas eu também faço parte da comissão. E eu acho que não tem mais o que a gente acrescentar no sentido de agradecimento aos ilustres deputados que estão abraçando a nossa causa. Eu só vou finalizar ressaltando que, hoje, aqui, a gente não está tratando só de números, a gente não está tratando só da necessidade da Polícia Civil e da população como um todo. a gente está tratando da vida de muita gente que está nesse concurso e a gente está tratando de sonhos, da vida e da mudança de cada um de nós. Então, para finalizar, obrigada, de coração. É isso. Queria pedir a... agradecer mais uma vez à doutora Renata Amaral, que veio aqui para colaborar da Academia de Polícia. Logo, logo, vocês vão estar com ela. Então, respeitem ela. Então, então... Até o Estaseado que eu vou escrever. Queria dar a palavra. Muito obrigado. Queria agradecer a vocês. Muito obrigado, de coração. O deputado Márcio Pacheco teve que sair porque outros compromissos nos chamam e a gente tem que entregar o plenário porque vai ter... Com medo da necrópsia. Vai ter audiência agora. A gente tem que entregar o plenário o mais rápido possível. Já fui chamado a atenção aqui. Entendeu? Infelizmente. Mas eu queria dar a palavra rapidinho ao Márcio também, Márcio Garcia, que representa a Copol. Eu queria muito pedir desculpa aos inscritos. Muito pedir desculpa. Raquel que está pedindo a palavra. Raquel Stasiak. Mas, assim, eles estão falando que eu tenho realmente que terminar aqui. E aí nós não vamos ter mais a possibilidade de fazer o que nós estamos fazendo. Eu acho que isso aqui vai encerrar, tá? Essa vai ser a nossa vitória. Entendeu? Mas... Márcio, por favor. deputado delegado Carlos Augusto, é um grande prazer eu estar aqui porque de muitos anos a gente está nessa briga. Vossa Excelência acompanha. Estou aqui representando hoje como diretor da Copol, mas foi por muitos anos presidente do Sindipol. Eu ia pedir, mas agora vou agradecer. Diante de tudo que foi falado, eu fico muito feliz em ver uma legislatura, uma bancada, uma legislatura atual da LERJ empenhada em ajudar a polícia civil. vejo o governador empenhado de fato e eu falo porque já tive muita dificuldade em governos anteriores e vi a palavra do presidente André Siciliano que passou um filme na minha cabeça porque eu estava lá brigando pela polícia civil que eu tenho muito orgulho e coloco esse distintivo aqui. Deputado, Vossa Excelência sabe como é difícil ter esse amarelinho aqui. São mais de 20 anos para eu poder estar aqui e defender a minha instituição e a minha casa. mas de todas as pautas classistas que eu defendi ao longo desses mais de 10 anos que eu estou a frente dessa luta, a mais cara para mim é a pauta dos concursanos porque eu sou professor da Cadepol. Então eu brigo para que vocês entrem e vocês vão entrar e vocês serão meus alunos lá na Cadepol. Tenho certeza disso. Tenho absoluta certeza disso. Costumo dizer que eu não entro em briga para perder e não vou perder essa com a ajuda dos deputados com a ajuda do governador Cláudio Castro que realmente está sensível as três comissões estão de parabéns com muita experiência que eu tenho no andamento de concursanos ao longo de todo esse tempo foram as comissões mais brilhantes que eu recebi ao longo de todo esse tempo conseguimos avançar em tempo recorde junto ao governador com o aumento de vagas quadruplicou para inspetor duplicou para investigador 50% a mais para auxiliar e técnico mas é pouco é pouco a gente deve sim quebrar a cláusula de barreira e isso era a minha fala já foi anunciado porque em nenhum edital anterior de todos esses anos que eu acompanho o concurso nunca vi isso cláusula de barreira a gente tem os aprovados que podem ser aproveitados e sempre são aproveitados a gente tem essa cultura institucional os concursos demoram muito e acaba a gente tendo que aproveitar todo mundo então queria agradecer mais uma vez aos deputados ao governador não foi falado aqui mas a reforma da previdência hoje dos policiais civis é a melhor do Brasil devemos isso alerge ao governo que eu brigo isso há muitos anos em Brasília em outros foros temos hoje vocês estão sendo aproveitados com essa reforma que é a melhor do Brasil e que vocês vão entrar nessa então vamos valorizar o que a gente tem para valorizar e para finalizar queria agradecer mais uma vez também ao deputado Rodrigo Mourinho parceiro de sempre fiquei muito feliz com a sua relatoria da lei orgânica espero que vossa excelência nos ajude e que nos ouça para que tenhamos uma lei orgânica aguardada há 200 anos que ela seja a melhor lei orgânica para a instituição e para todos os cargos da nossa instituição que todos os nossos cargos possam ser ouvidos muito obrigado a todos ninguém fica para trás a lei orgânica o pessoal está escutando falar em lei orgânica em lei orgânica fala para o pessoal das galerias aqui que é brilhante a nossa festa isso aqui vai ser uma festa se Deus quiser a lei orgânica ela é uma Ferrari com motor hoje a polícia é uma Ferrari com motor a lei orgânica é uma Ferrari com motor está bom gente o Rodrigo Amorim queria se despedir aqui e depois a doutora Marta vai encerrar aqui a nossa a nossa presente presente como se diz comissão presidente agradecer a tua mais uma vez a tua iniciativa agradecer a parceria desde primeiro momento de 2019 que se demonstrou no concurso da Polícia Civil de Papiloscopistas saudar aqui aqueles do concurso de 2003 de oficiais de cartório vocês também não estão esquecidos tudo que a gente está trabalhando aqui também vai beneficiar aqueles que estão aguardando o concurso de 2013 e dizer que como fruto dessa reunião e é sempre boa parceria também da deputada Marta Rocha que é uma aliada no concurso público a gente chegou em consenso aqui agora do seguinte existe um projeto de lei da deputada Marta Rocha que foi o primeiro projeto que entrou que versa sobre esse concurso da Polícia Civil existe um projeto de lei de minha autoria que versa sobre o fim da cláusula de barreira para todos os concursos lá do censo o que teria aplicação também ao concurso da CEAP 2013 2012 2006 2003 então em parceria e aproveitando aqui a deixa do presidente a deputada Marta Rocha será a coautora da minha lei e eu desde já fico muito honrado com o convite da deputada Marta Rocha de me tornar coautor da lei dela o nosso trabalho vai ser encaminhar para a mesa diretora e para a CCJ para que na quarta-feira que vem ambos os projetos venham à pauta e a gente solucione através da lei da deputada Marta Rocha o problema do concurso da Polícia Civil e através da lei de nossa autoria a partir de agora que a gente acabe de uma vez por todas com a cláusula de barreira em todos os concursos públicos então obrigado deputada Marta Rocha parabéns pela iniciativa salve a Polícia Civil salve todos os concursados e futuros policiais do estado do Rio de Janeiro contem sempre conosco obrigado a todos olha lá irmão quarta-feira estão todos convidados para lotar essas galerias mais uma vez e que a gente possa ter uma grande conquista obrigado deputado Carlos Augusto estamos juntos minha eterna chefe de polícia vai falar e vai encerrar aqui na verdade eu queria muito agradecer em primeiro lugar para cumprimentar o deputado Carlos Augusto e o deputado Rodrigo Amorim pela iniciativa dessa audiência dizer que nós somos parceiros em várias iniciativas vocês tem aqui na figura dos três deputados deputados Carlos Augusto Rodrigo Amorim e Marta Rocha um compromisso permanente com o servidor público um compromisso de paixão com as forças de segurança essa talvez seja a diferença que nos traz aqui daqueles que não estão aqui e agradecer aqui a presença de todos vocês dizer fazer aqui uma provocação que a gente vai ficar feliz de ver a polícia civil tomada por mulheres e que viva a polícia civil dizer que os oficiais do cartório não estão esquecidos e me permitir doutora Renata do alto da minha condição de cascuda de pedir a senhora que já leve para a academia da polícia civil a seguinte tarefa será o TAF da academia da polícia civil se organizem porque muito em breve a academia da polícia civil terá a tarefa de realizar o TAF já de 3.100 está certo o número? 3.164 inspetores da polícia civil e dos demais concursos que virão e aí muito bem colocada aqui a questão não só do pessoal dos técnicos de necrópis dos delegados mas para já esse projeto vai ser aprovado na quarta volta em segunda não tem segunda discussão está em regime de urgência o governador obrigatoriamente vai sancionar se não sancionar a gente derruba o veto com todo o respeito portanto se organizem para em abril estarmos realizando o o TAF já dos inspetores que são aqueles emergenciais que estamos aqui e também dos oficiais perdão do pessoal da necrópis e demais concursos viva a polícia civil e obrigada pela oportunidade de estar junto aqui com Carlos Augusto e Rodrigo Amorim muito obrigada sim eu quero antes da foto aqui fazer um desafio ao delegado deputado Carlos Augusto presta atenção quando a gente fez a formatura da CEAP eu falei que ia pagar 10 flexões e foram mais de 20 fica aqui o meu desafio eu vou estar lá pagando 10 e quero ver o delegado deputado Carlos Augusto comigo pagando 10 flexões também eu vou fazer o dobro que ele fizer não sei quanto ele vai fazer o deputado está liberado só vai contar um, dois e eu com a pistola na cintura vou fazer mais que ele com peso minha barriga obrigada a todos bom dia valeu